Oi gurias, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma das maiores curiosidades de vocês Que é dos meus cuidados com a pele Por isso hoje eu vim na humildade de cabelo lavado Eu acabei de tomar banho, agora é 10 da manhã Então eu vim pra cá pra gravar esse vídeo pra vocês Porque eu sabia que vocês iam gostar bastante pra ver tudo isso Tá bom? Então, vamos começar Seguinte gurias, é muito importante que vocês tenham uma rotina de cuidados com a pele Se vocês querem ter uma maquiagem perfeita Eu sou maquiadora, então eu não posso andar por aí Essa minha cara lavada assusta as pessoas, afasta as clientes E faz com que as pessoas não se questionem Sabe? Ah, essa pessoa, o que será que ela faz? Ninguém se questiona quando eu tô de cara lavada Quando eu tô maquiada, caminhando pela rua, a gente nota os olhares das pessoas As pessoas acham bonito, estranho também, né? Alguém tão maquiada, andando na rua Mas é o meu trabalho E essa é a minha vitrine Então eu tenho que estar na rua expondo o meu trabalho Então eu tô sempre maquiada E quando eu não estou maquiada Eu não saio de casa Quando eu não tô maquiada Eu tô pelo menos com a pele limpa Ou eu estou preparando a pele pra receber maquiagem Tá? É super importante isso De vocês prepararem a pele pra receber a maquiagem A pele quando ela tá desidratada Quando ela tá cheia com aqueles poros abertos Horrorosos Quando ela tá muito suja, muito poluída Ela sempre vai dar um acabamento mais feio na maquiagem E não é isso que a gente quer A maquiagem, ela tem que ser uma coisa que deixa ainda mais bonito O que naturalmente não é tão perfeito Então a nossa pele, a gente tem olheiras A gente tem poros bem abertos aqui Eu tenho bastante mancha de espinha Eu tinha muita espinha Eu fui na minha dermatologista E ela receitou Roacutan pra eu tomar Eu não tomei porque era um remédio bem forte Bem sério mesmo de tomar A gente tinha que assinar um termo e tal Tinha muitas coisas Que eu tinha que tomar cuidado Inclusive não tomar sol, esse tipo de coisa Então era bem tenso pra mim E eu resolvi não tomar E ela me disse que se eu não tomasse o remédio Pra assarar as minhas espinhas E pra tirar as manchinhas que eu tinha Eu deveria entrar em uma rotina de cuidados com a pele Rotina é todos os dias Foi difícil no começo eu me adaptar Mas eu consegui, tá? Hoje eu tenho uma rotina Eu faço, duas vezes por semana eu faço uma coisa E no restante dos dias eu faço outra coisa Mas eu nunca mais dormi com maquiagem Eu nunca mais dormi com a pele suja Eu nunca mais acordei de manhã e não lavei o meu rosto Com um sabonete específico de limpeza de pele Eu nunca mais fiz isso Então todos os dias eu faço a minha rotina Todos os dias eu acordo E eu cuido da minha pele Pra que a finalização da maquiagem Fique ainda mais bonita Isso que é super importante que vocês entendam Não adianta de nada tu ter uma base maravilhosa Independente da marca que tu goste de usar Tá? Não importa a base que tu vai usar Se ela é maravilhosa Acreditem quando eu digo A base vai ficar ainda mais bonita Se tu tiver um cuidado com a tua pele É a tua pele Só isso, sabe? Não é a pele dos outros Tu tá cuidando da tua pele Então, dito isso Eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu uso Vou explicar direitinho Quando que eu uso E como que eu uso Pra que fique bem claro Que essa é a minha rotina Isso é o que eu faço Isso é o que agora Tá fazendo com que a minha pele Não seja tão ruim Hoje a minha pele Então, ó Essa é a minha pele Eu tenho espinhas Tenho manchas de espinha Eu tenho aqui assim Bem escuro De um produto que eu usei Pra tirar o busto uma vez De uma escurecida Então, aqui assim Eu tinha bastante linhas Mas eu tenho 24 anos Por que que eu tenho Tinha tantas linhas? Eu tinha tantas linhas Porque eu dormia muito de maquiagem E eu usava muita maquiagem Vocês já me conhecem Vocês sabem qual é a minha quantidade de base Vocês sabem que eu uso muita base E vocês imaginem uma pessoa Que usa aquele tanto de quantidade de base Vocês imaginem uma pessoa que dormia Dormia com essa quantidade de base Dormia maquiada, né? Por muitas vezes Dormia maquiada e acordava sem maquiagem Ou seja, os poros entupidos De tanta sujeira, de tanta base Tão podre, né? Então era óbvio que eu ia ter linhas aqui Acumulava bastante Hoje não Hoje eu Cada vez que eu faço a minha rotina Cada vez que eu limpo a minha pele Eu sinto o maior prazer De passar a maquiagem, sabe? Parece que ela se Ela Antes ela parecia assim Que não entrava Que não penetrava Que não ficava na minha pele Não ficava natural Ficava uma máscara, sabe? Hoje não Hoje parece que é a minha pele Claro Eu não faço uma maquiagem Para parecer que não estou maquiada Eu faço sempre uma maquiagem Estou maquiada Quero estar maquiada Quero parecer estar maquiada Quero estar bonita Quero estar diferente Porque senão eu saio na rua Com a cara lavada Então eu faço sempre uma maquiagem Que apareça Mas é uma coisa que fica Muito mais bonita Fica com acabamento muito bonito E o acabamento bonito Na maquiagem, gurias É sinônimo de sofisticação Então agora eu vou mostrar pra vocês Quais são os produtinhos que eu uso Porque eu já Blá, 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 blá Bastante aqui Já tô vendo que tá Bastante tempo falando E eu vou mostrar pra vocês O que eu uso Como eu uso E quando eu uso Tá bom? Vem comigo Então, gurias De manhã A primeira coisa que eu faço Junto com o banho Ou quando eu vou escovar os dentes É lavar o meu rosto Com o 3 em 1 Tá? Eu uso o 3 em 1 Duas vezes por dia Eu uso ele de manhã E uso ele à noite Pra retirar a maquiagem Os resíduos da maquiagem E dormir com a pele limpa Importante Antes eu usava Eu sempre usei o 3 em 1 Mas antes eu usava ele Três vezes por dia Porque a minha pele É bastante oleosa Então a minha dermatologista Receitou que eu lavasse o rosto Pelo menos três vezes ao dia E eu lavava com o 3 em 1 O que aconteceu? Eu acabei machucando a minha pele Porque apesar do 3 em 1 Ser um sabonete E ele esfolia também Essas partículas de esfoliante Que ele tem Acabaram machucando a minha pele Porque eu tenho a minha mão pesada Então quando eu faço O movimento eu faço com força Então eu acabei machucando O que que ela me disse? Lava duas vezes por dia Que vai ser suficiente Pra tua pele estar limpa Tu vai ter a esfoliação Que tu necessita E tu não vai agredir tanto A tua pele Então hoje eu uso o 3 em 1 Duas vezes por dia Eu uso ele de manhã E uso a noite Eu retiro a maquiagem Com o demaquilante E o restante Eu lavo E uso o 3 em 1 Tá? Isso eu faço todos os dias Tá? De manhã E a noite Duas vezes por semana Eu faço O microdermo Tá? O passo 1 E o passo 2 E ele é uma esfoliação Mais profunda Eu não conhecia esse produto Eu fui conhecer ele há pouco tempo E a minha consultora veio E me apresentou Porque eu realmente, gurias Não dava liberdade Pra produtos de cuidado com a pele Até que um dia ela sentou comigo Eu fui na casa dela A gente conversou Tomou o chimarrão Batendo papo Ela me disse Olha, deixa eu fazer então O microdermo Tipo Só pra te experimentar E daí ela fez a mim Gurias Eu fiquei chocada Eu fiquei muito chocada Eu passava a mão assim A minha pele Era parecendo uma bundinha de nenê E os poros que estavam super abertos Aqui eles deram uma diminuída Assim em Pelo menos 50% Isso que eu fiz de um lado só, né? Que daí eu fiquei mais chocada ainda Comparando com os dois lados Eu fiquei ainda mais chocada Então o que eu fiz? Eu comprei Porque, né? Se funciona Se deu certo Eu fazendo uma vez Tu imagina eu tendo uma rotina Então O que eu fiz? Eu coloquei Esses dois produtinhos Na minha rotina de cuidados com a pele Hoje eu faço Duas vezes por semana O microdermo, tá? O microdermo, gurias Pra quem não sabe Ele limpa de dentro pra fora Então É como se fosse um produto Que ele Tem uma açãozinha imediata Mas ele é melhor ainda A longo prazo Sabe? Como eu disse pra vocês A minha mão é muito pesada Então eu acabei machucando também Óbvio, né? Porque esse produtinho, gurias Vocês tem que cuidar Na hora de fazer a aplicação Eu apliquei Assim Com força e tal Né? Na primeiro dia E daí eu liguei pra ela E disse assim Olha, isso não tá legal Nem tava quando tu me ensinou Tá me machucando O que será que tá acontecendo? Daí ela me perguntou, né? Tu tá fazendo isso? Tu tá usando com o rosto úmido Tecido? Tu tá usando com o dedinho anelar Aplicando com o dedinho anelar Daí eu digo Ahn... O que que eu fazia? Eu tava aplicando com bastante força Porque ele também tem um esfoliantezinho Os cristais, eu acredito que seja Ele é mais forte do que o 3 em 1 Então na hora de fazer a aplicação Eu apliquei com mais força Sim, maluca Enlouquecidamente Então o que que ela disse? Ah, então é isso Tá machucando e tal O que que eu fiz? Eu comecei a cuidar Pra que não machucasse tanto aqui assim Eu passava só água termal, tá? Pra assarar aquele machucadinho que eu fiz Que fez meio que um assadinho Mas isso, gurias, não é culpa do produto, tá? Foi culpa minha mesmo Que eu usei de forma enlouquecida Eu realmente não prestei atenção no que ela me disse E quando eu fui usar Eu queria só o resultado E eu pensei Quanto mais força tu fizer, mais limpa ficar Não é assim que funciona, tá? Ele vai fazer a ação Tu passando com delicadeza Ele vai funcionar da mesma forma Então o que que ela me ensinou? Hoje eu passo com o dedinho anelar E eu passo movimentos circulares bem devagarinho Por todo o local, tá? Aqui próximo ao olho eu passo Só que eu passo bem de leve Uma vez só E já saio, tá? E é onde eu acho Que eu preciso de mais esfoliação Eu faço movimentos circulares ali Por mais tempo Mas eu não esfrego com mais força E importante Com o rosto umidecido Então isso aqui sempre tá no chuveiro, tá? Eu faço sempre duas vezes por semana Eu faço no banho mesmo Passo esse aqui Vem o movimento circulares Depois eu enxago Só que eu enxago, gurias Com bastante água, tá? Porque ele fica resíduos ainda Não é como o 3 em 1 Que quando tu lava assim Ele já sai tudo Ele ainda fica um pouquinho Então eu vou pra debaixo do chuveiro E tiro bastante, tá? Tiro bastante Com bastante água Depois que eu faço isso, gurias Que eu saio do banho Eu seco o meu rosto E aplico o passo 2 Que é um gelzinho que vai restaurar Eu passo ele por todo o rosto Assim fazendo uma Tipo uma máscara E saio do banho E deixo aquilo ali secar Depois que isso seca Eu venho com o meu hidratante de pele E faço a aplicação Eu sempre uso hidratante, tá, gurias? Eu sei que muitas gurias Muitas meninas vão dizer Nossa, mas a minha pele é oleosa Eu não posso usar hidratante Fica mais oleosa ainda E tal, e tal, e tal Gurias, tu usar só o hidratante Não é nada Eu tô usando hidratante Porque eu fiz uma esfoliação A minha pele vai precisar Daquilo ali Então eu tenho que aplicar Então a minha pele também é oleosa E eu entendo Quando tu diz de pele oleosa Porque sempre quando tu vai conversar Com alguém Tu vai dizer pra pessoa Ah, minha pele é oleosa Mas ela vai te responder Não, mas a minha A minha é muito mais oleosa Tu não tem noção É sempre assim A grama do vizinho É sempre mais verde, né E a pele da vizinha É sempre mais oleosa Então Se você não tiver uma rotina De produtos Que cuidem da pele Que limpem a pele De vocês de verdade Que tirem os resíduos E a poluição da rua Não vai adiantar de nada mesmo Vocês hidratarem, tá O hidratante sozinho Não faz nada Só vai melar teu rosto mesmo Tu precisa dar uma limpada, tá Então tu precisa de um 3 em 1 Tu precisa duas vezes na semana Pelo menos De um microdermo Né Não é uma coisa que de repente Tu vai usar o resto da tua vida É uma coisa que tu vai usar Enquanto tu tá vendo ali Resultado Enquanto tá funcionando Na minha pele Cada vez que eu uso Eu acho que tá melhorando mais ainda Sem mim, né Por isso Sem mim Eu sou maquiadora Se eu viro alguma coisa Que eu vejo Que não tá funcionando Que tá me prejudicando Que tá deixando a minha base feia Que tá deixando isso feio Eu vou parar de usar Se eu não pari de usar É porque eu aprovo É porque eu gosto É porque funciona Entendeu? Ok Então depois que eu deixo secar Eu passo 2 Eu faço a aplicação Do meu hidratante E vou o mundo Me maquiar e ser feliz Entendeu? Geralmente, por isso Eu faço o microdermo Na segunda-feira E na quinta-feira Porque daí na segunda Eu tenho terça e quarta Com a pele perfeita Que eu sinto Que a minha pele Tá muito boa E na quinta Eu tenho quinta, sexta e sábado São os dias que eu trabalho Então eu tô sempre Com a minha pele Legal pra eu trabalhar Tá? Nesses dias Que eu não faço o microdermo Que seria na terça E na quarta Na sexta e no sábado Eu passo meu 3 em 1 Eu faço a limpeza Com o 3 em 1 normal E eu durmo Com essa máscara Essa máscara A vez que eu já mostrei No snap várias vezes É uma máscara em gel Tá? Então eu aplico ela Sempre que eu vou aplicar Eu uso um língua de gato Então eu faço a aplicação dela Por todo o meu rosto Ela faz uma película Ela é molhadinha Ela é em gel Tá? Então ela é molhadinha no início Depois ela seca E eu durmo com ela normalmente Acordo de manhã E vou retirar No retirar Eu uso o 3 em 1 Tá? Depois que eu retiro ela Eu passo o hidratante de novo Então todos os produtos que eu faço Que eu durmo com o produto Que eu aplico Antes de esfoliação Esse tipo de coisa Eu finalizo sempre com o hidratante Quando eu vou me maquiar Quando eu vou começar mesmo a maquiagem Por exemplo Hoje é terça-feira Então eu dormi com a máscara Acordei agora de manhã No banho Eu passei o 3 em 1 Eu passei o meu hidratante Antes de vir pra cá Agora eu vou gravar esse vídeo E vou gravar outro vídeo de maquiagem Antes de começar a maquiagem O que que eu vou fazer? Eu vou usar o meu tônico Tá? Que eu adoro Curias Ele tem um cheirinho muito bom Olha aqueles perfumes de bebê Que tinha A mamãe bebê Ele tem um cheirinho de mamãe bebê Impressionante É muito gostosinho Eu uso ele Ele dá uma refrescância pro meu rosto Uma coisa maravilhosa Sabe? Eu sinto o negócio E gurias Como eu vou começar a maquiagem Eu tenho que passar um hidratante na minha pele Só que eu não uso o meu hidratante normal Essa gurias Isso que eu vou falar agora É aquele tipo de dica Que a gente não sabe se a gente pode dar Sabe? Mas como a gente é amiga Eu vou dar a dica, né? Não vou deixar É só eu aproveitando isso na vida Como eu passei o meu tônico Eu tenho que passar o hidratante Antes de iniciar a minha maquiagem Quando eu vou fazer uma maquiagem Eu uso um hidratante masculino Tá? Por quê? Porque ele tem glicerina, gurias E glicerina ajuda na fixação da maquiagem Então eu passo um pouquinho dele Pouca coisa por todo o meu rosto E eu sinto Isso é um teste que eu tô fazendo há muito tempo Eu sinto que realmente gruda mais a maquiagem Tá? Então eu uso Sempre antes de fazer a aplicação da maquiagem Antes que vocês me perguntem Por que eu comecei a usar Eu sou muito fã de uma gringa Que se chama NIC Tutorials Provavelmente vocês já conheçam Tá? Ela faz umas maquiagens maravilhosas Eu sou muito fã dela Realmente E num vídeo ela começou a usar Ela disse que usava um hidratante masculino No caso ela usava um hidratante Nivea Se eu não me engano Eu não posso usar Nivea, tá? Porque Nivea me dá alergia Todos os produtos Nivea me dão alergia Eu nunca pude usar nada disso Então eu fui testar com esse da Mary Kay Que eu tinha em casa E eu realmente, gurias, percebi que fixava de verdade Então agora, sempre que eu vou fazer uma maquiagem Eu utilizo esse hidratante, tá? O hidratante masculino Eu sei, gurias, que muitas de vocês vão me perguntar Da solução diurna e solução noturna Se eu uso ou não uso E eu não vou negar Eu não uso ainda, tá? A minha consultora Quer porque quer que eu use Só que eu tô muito apegada a isso aqui Eu tenho certeza que aqui nos comentários Vocês vão deixar que se eu usar Vai melhorar muito mais a minha pele Que eu vou ver muito mais resultado Que vai ser ótimo a longo prazo E eu realmente acredito em vocês É uma coisa que eu quero testar Para um próximo vídeo de atualização, né? De update Eu vou dizer pra vocês o que eu estou usando E o que eu estou achando Quais foram as minhas primeiras impressões, tá bom? Mas por agora, atualmente São esses os cuidados com a pele que eu tenho São esses os produtos que eu uso Eu não uso nada além disso, tá? Minto, gurias Eu uso um filtro solar, tá? Eu uso o filtro solar da L'Oreal Mas eu não trouxe pra mostrar pra vocês Porque antes de sair de casa eu já fiz a aplicação Então é isso, gurias Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me desculpem se esse vídeo ficou longo Vou tentar fazer uma versão menorzinha Para o Facebook Mas todo o passo a passo O falatório vai ficar aqui no YouTube mesmo Que é a regalia de quem já está inscrito no canal, né? Quem ainda não é inscrito no canal Eu recomendo que vocês se inscrevam Porque aqui eu dou o passo a passo de tudo E lá no Facebook vai só o vídeo rapidinho Não esqueçam de curtir esse vídeo A curtida de vocês ajuda muito na divulgação De se inscrever no canal De me seguir nas outras redes sociais Que estão aí na telinha No Snap, no Instagram E no Facebook também Se tu ainda não me segue Compartilha esse vídeo Se vocês acham que vale a pena Mostrar pras clientes de vocês E mostrar pras amigas de vocês O quão importante é os cuidados com a pele Tá bom? E até o próximo vídeo Um beijo E até Tchau, tchau